Fala galera, estou trazendo hoje para vocês a classificação do Brasileirão 2021 Série B, 30ª rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Coritiba com 54 pontos. Em segundo lugar, Botafogo com 52 pontos. Em terceiro lugar, Goiás com 51 pontos. Em quarto lugar, Havaí com 50 pontos. Em quinto lugar, CRB com 49 pontos. Em sexto lugar, Vasco da Gama com 46 pontos. Em sétimo lugar, Guarani com 46 pontos. Em oitavo lugar, CSA com 45 pontos. Em nono lugar, Náutico com 44 pontos. Em décimo lugar, Sampaio Correia com 40 pontos. Em décimo primeiro, Cruzeiro com 39 pontos. Em décimo segundo, Remo com 38 pontos. Em décimo terceiro, Vila Nova com 38 pontos. Em décimo quarto, Brusque com 35 pontos. Em décimo quinto, Operário com 35 pontos. Em décimo sexto, Ponte Preta com 34 pontos. Em décimo sétimo, Londrina com 31 pontos. Em décimo oitavo, Vitória com 29 pontos. Em décimo nono, Confiança com 28 pontos. Em vigésimo lugar, Brasil de Pelotas com 20 pontos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus, obrigada e até o próximo vídeo.